MÚSICA MÚSICA Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Em 17 de fevereiro, nós fazemos memória dos sete santos fundadores dos servitas. Esses eram sete jovens que no século XIII moravam na cidade de Florença, na Itália. Qual era o contexto desta cidade? Duas grandes famílias cristãs eram inimigas entre si, e sempre existiam desentendimentos entre os membros desta família. Esses sete jovens costumavam fazer poesias, e, diante da imagem de Nossa Senhora, eles entoavam alguns desses poemas em louvor à Maria Santíssima. Uma vez, diante da imagem, esses sete jovens poetas estavam proferindo louvores, e eis que a imagem de Nossa Senhora se mexeu, e se mostrou com um semblante muito doloroso, de muito sofrimento, e ali representando o sofrimento que a Virgem Maria tinha ao ver que as duas famílias eram inimigas. Uma vez que eram cristãs, nós nos perguntamos, como pode haver inimigos entre cristãos? Sendo que os cristãos devem amar como Jesus, e Jesus nos pediu, então, o perdão no lugar da inimizade, o perdão no lugar do rancor e da raiva. A imagem de Nossa Senhora representava que a dor da Virgem Maria por ver os filhos cristãos daquelas duas famílias que guerreavam entre si. Esses sete jovens, encantados com aquilo que testemunharam da Virgem Maria, passaram, então, a viver numa companhia chamada a Companhia de Nossa Senhora das Dores. Foram para um monte próximo à cidade de Florença, o monte se chamava Cenário, e ali eles passaram uma vida de oração, de penitência e de profunda devoção à Nossa Senhora, com o objetivo de rezar pela pacificação daquelas famílias, e também, em muitas outras circunstâncias, eles desciam do monte para resolver os conflitos familiares que lá existiam. Eles vinham para pacificar as duas famílias. Uma vez, uma criança viu os sete jovens chegando na cidade e exclamou, Lá vêm os servos de Maria. E a partir disso, então, a Companhia de Nossa Senhora das Dores passou também a ser conhecida como os servos de Maria. Por isso, então, os servitas. E aí nós celebramos os sete fundadores dos servitas, que esses sete fundadores são santos. O nome deles nós sabemos apenas de um deles, que era Aleixo Fiorentino. Os demais nós não temos conhecimento do nome, mas sabemos o sobrenome de suas famílias. Aleixo morreu no ano de 1310. Os demais nós não temos data específica da morte deles, mas sabemos que a partir de então surgiu os servos de Maria. Peçamos a intercessão destes sete santos fundadores dos servitas para que perseveremos na nossa devoção à Nossa Senhora e sejamos sempre fiéis a Jesus Cristo pelas mãos intercessoras de Maria. Rezemos agora com você e por você pelas tuas intenções. Inspirai-nos, ó Deus, a profunda piedade dos fundadores dos servitas, que se distinguiram pela devoção à Virgem Maria e a vós conduziram o vosso povo, que por suas preces alcancemos segundo a vontade de Deus o que pedimos nesta oração. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santos fundadores dos servitas, roguem por nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.